Louvarei isso que eu vou louvar agora Porque eu creio que Deus Quando ele me muda Quando ele me toca, eu creio que ele Quer falar com a gente nessa noite Amém? Nós estamos aqui para seus alvos Nós estamos aqui para o Brasil Indica Amém? Louvado seja o nome do Senhor Escute, o Senhor falando Nesta noite Aleluia O que ele está falando nesta noite Amém? Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas Mas um dia como qualquer outro Estava cansado Quantas vezes a gente se encontra assim? Sem força, desanimado E muitas vezes, ó Decidimos Largar tudo E parar Aleluia Aleluia Deus conhece tua estrutura Sabe o que está trazendo Mesmo que seja difícil Não parei Este abendor Olha todas as suas lágrimas E o que ele mandou eu te Alguém Pegue o que ele te entregou Me pra eu te pagar Que é o que eu Quem mandou na cara Pede Quem mandou você parar Meu salão, eu sou assim, tem que estar no escravo E quem, por qualquer coisa, parado Por qualquer coisa, se eu não vou conseguir Eu vou te assistir, eu vou te ajudar Mas, por favor, parado Nunca, por favor, eu vou te ajudar Filho, eu vou te ajudar Oh, Senhor, vai pro campo, Jesus Vai, Senhor, meu salão Vai, Senhor, meu salão Deus conhece, pode estruturar Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não vale, revertar Toda todas as suas marcas É melhor que nós precisamos Ele tem que jogar com as marcas Ele tem que ser maço A alegria do Deus sobre nós Ele falou Tem que toda cada rede Tem que o modo acertar Nós estamos parados Não vale, revertar Eu vou te ajudar Quem não for a terra é este 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 Volte para a terra é o que está Não vale, revertar Eu vou te ajudar É melhor, revertar Não vale, revertar Aleluia! 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 Obrigado.